A grande circulação de pessoas pelo mundo e também o desrespeito pelos processos de regulação da natureza pelos seres humanos agravaram e muito a situação que a gente está vivendo hoje com a pandemia de covid-19. Hoje nós vamos conversar com o professor Matias Pires, que é do Departamento de Biologia Animal, do Instituto de Biologia da Unicamp. Vamos falar um pouco então sobre essa questão da ecologia, da interação homem-animal. Se não fosse a questão da circulação das pessoas pelo mundo, a gente não chegaria a esse ponto. Isso, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão sério e tão em evidência nos dias, nas últimas semanas. Tudo indica que, assim como outras epidemias ou até pandemias que já afligiram a nossa espécie, o covid-19 tem uma relação com o consumo e interação com alguns animais silvestres. Essa doença tem alguns ingredientes que fazem com que ela tenha se tornado uma pandemia tão séria. Em primeiro lugar, é o fato da transmissão ser muito alta. Em segundo lugar, a letalidade não é tão alta, mas é alta o suficiente para tornar um problema, ela é um problema sério. Mesmo pessoas que acabam não indo a óbito, elas podem ser hospitalizadas ou necessitar de hospitalização, que sobrecarrega o sistema de saúde, a gente tem visto muito falar disso. Mas um outro problema é que a pessoa pode ficar com o vírus assintomático e, por bastante tempo, não muito tempo, mas por um tempo considerável, e continuar circulando sem que... muitas vezes sem saber que está transmitindo para outras pessoas. Quando você junta todos esses ingredientes em um cenário onde nós temos 7,8 bilhões de pessoas no planeta, e onde o número de voos e o número de pessoas transitando entre os diferentes países, de uma cidade para outra, é sem precedentes, aí nós temos todos os ingredientes perfeitos para que essa pandemia se torne, de fato, tudo que nós estamos vendo. Professor, falando sobre os processos de regulação da natureza, né? A gente não respeita, o ser humano cada vez mais desrespeita esses processos de regulação e essa também é uma das razões para o que a gente está vivendo hoje, né? Gostaria que você explicasse um pouco sobre isso para a gente. Esse é um problema sério que nós vivemos e, especialmente nos últimos 200 anos, né? Que foi quando, de fato, a sociedade humana começou a se industrializar e criar adensamentos cada vez maiores e uma exploração de recursos naturais cada vez maior, né? O que acontece é que hoje as fronteiras da nossa exploração, a gente praticamente não tem mais regiões inexploradas no globo, o que faz com que as fronteiras agrícolas, as fronteiras das cidades, elas vão se sobrepondo com as fronteiras de habitats naturais. E, à medida que isso vai acontecendo, não só o contato nosso com animais silvestres vai aumentando, mas muitos animais silvestres acabam se beneficiando dessas modificações, alguns acabam se beneficiando dessas modificações e aumentando suas populações, chegando próximos a nós, próximos das cidades. E essas alterações nos hábitats que nós promovemos, elas acabam modificando a forma como as populações naturais crescem e gerando uma série de consequências, às vezes, para a nossa saúde. Há uma série de doenças que têm uma relação muito estreita com essa forma como nós exploramos o ambiente e os sistemas naturais. Então, alguns exemplos são essas zoonoses que são transmitidas por carrapatos, por exemplo. E tem duas doenças que são bastante sérias, como a febre maculosa e a doença de Lyme, que são principalmente o resultado da picada de carrapatos infectados, após picarem outros mamíferos. Então, no Brasil, a gente tem o caso da febre maculosa, que é muito conhecido em alguns centros urbanos e estaria associado a altas populações de capivara, por exemplo. Mas não são só capivaras, né? Eles também são encontrados em carrapatos que que utilizam como... que utilizam cavalos e outros animais domésticos. Então, quando a gente tem uma situação onde uma espécie, ela tem populações muito grandes e praticamente não tem predadores que as controle, o que nós chamamos de um serviço de regulação que os predadores exercem, essas populações, elas acabam alcançando densidades muito altas, o carrapato se beneficia disso e a taxa com que esses carrapatos se infectam e infectam, as pessoas aumentam. Um outro exemplo é o que acontece com a transmissão de doenças por pulgas, que acabam picando alguns animais, picando as pessoas e transmitindo doenças. Então, nós temos pelo menos dois exemplos, ou um exemplo, né? Que a peste negra foi um desses casos muito sérios, causou mortalidade generalizada na Europa, que era, mais uma vez, o resultado de uma população descontrolada de ratos que se beneficiam dos adensamentos urbanos e as pulgas, então, elas picam as pessoas e picam, picam os animais, picam as pessoas e acabam transmitindo a doença. Então, se a gente não cuidar, professor, dessa regulação da natureza, se a gente não atentar para isso, as perspectivas não são das melhores, né? A gente pode vir a ter novas pandemias, né? Sempre que nós começamos a esquecer que nós fazemos parte desses sistemas ecológicos, né? Nós também estamos interagindo com outras espécies o tempo todo, nós necessitamos dos mesmos tipos, de um grande conjunto de recursos que outras espécies também utilizam, e nós somos parte do meio, né? Então, ao esquecer, quando nós deixamos de perceber isso, né? Como se nós não fôssemos regulados pelos mesmos processos ecológicos, aí as coisas começam a desandar. Então, todas as vezes, né? À medida que a gente continuar explorando de uma forma impensada os ambientes naturais, a gente vai... é só uma questão de tempo até que surjam novos problemas parecidos, novos tipos de epidemias, novas zoonoses, novas doenças. O grande desafio da nossa... da sociedade é compreender como que nós podemos diminuir os nossos impactos de maneira a manter esses serviços naturais funcionando e de maneira a se beneficiar disso. Porque nos sistemas naturais, esses serviços de regulação de população, o predador controlando a presa, isso tudo já acontece, né? Basta nós deixarmos isso acontecer. E o que a gente está vendo agora, a gente está vendo algumas notícias de melhora na questão ambiental, principalmente relacionada à emissão de poluentes, né? Isso nesse momento grave, né? Dessa pandemia. Mas pode ter um efeito rebote? Quer dizer, depois, quando a situação voltar ao normal, o que é que pode acontecer quando a produção voltar? Porque, em algumas situações, também o que a gente está vendo é um afrouxamento de leis ambientais. Sim, existem... esse é um momento onde toda a atenção está voltada para questões muito específicas ligadas à pandemia e à tentativa de mitigar os efeitos dessa pandemia, né? Mas já existem alguns grupos chamando a atenção para o fato de que algumas pessoas podem se aproveitar dessa situação. No ambiente rural, em regiões próximas a áreas florestais, por exemplo, onde o adensamento é muito menor, as pessoas continuam fazendo... tocando a vida delas. Inclusive, aquelas pessoas que estão desmatando, que estão ampliando, ali, aos poucos, os limites da sua fazenda. Então, já existem alguns indícios de que o afrouxamento da fiscalização tem causado um aumento do potencial de uma retomada dos problemas de desmatamento na Amazônia, por exemplo. Uma questão que a gente não pode desviar muito a atenção. porque uma hora a pandemia vai passar, né? Mas recuperar a floresta, recuperar ecossistemas é demorado. É bem mais demorado do que o tempo que uma pandemia demora para passar, por pior ou no cenário mais otimista ou mais pessimista que a gente possa imaginar da pandemia. Por mais negativo que seja, ela diminui a nossa circulação. E aí nós começamos a perceber o que acontece quando nós estamos menos ativos, né? Então, a gente pode imaginar a dimensão que é a diminuição dos voos, tanto domésticos quanto voos internacionais, e a quantidade que isso poupa de emissão de gás carbônico, por exemplo. Então, a curto prazo, durante esse período, a gente vai ter uma diminuição da emissão de poluentes, com a diminuição das atividades industriais, vai ter uma diminuição em poluição atmosférica, em poluição da água. Mas é muito provável que, à medida que a pandemia for, os efeitos forem diminuindo e as pessoas forem voltando à vida normal, isso vai voltar. Dependendo de como a economia reagir à pandemia, isso pode, sim, gerar um aquecimento da economia, uma volta da produção muito rápida. E aí, esses efeitos que nós estamos observando vão ser apenas temporários, a não ser que nós aproveitemos esse momento para repensar a forma como nós estamos lidando com recursos naturais, com a atmosfera, com a qualidade do solo, com a qualidade da água. Que, na verdade, é um problema bastante urgente e cujas consequências vão durar muito, muito mais tempo do que o tempo que a gente provavelmente vai ficar isolado e lidando com a pandemia. Nós estamos aprendendo muitas coisas. Espero que esse aprendizado não seja só local, só de um país, mas seja uma forma de refletir um pouco sobre que tipo de sociedade a gente está criando e que tipo de sociedade a gente quer viver. Eu acho que é uma oportunidade de repensar muitas coisas sobre nossos padrões de consumo e a forma como a gente lida com o meio ambiente. Tá bom, professor. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui. A gente agradece bastante, viu? Eu que agradeço mais uma vez e, quando precisar, estou disponível. A gente agradece, então, a participação do professor Matias Pires do Instituto de Biologia da Unicamp. E se você tiver algum assunto que você gostaria de ver aqui, tendo discutido pela gente, envia aqui para a gente nos comentários. Tá bom? Até mais. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto